Pergunta ao vento o que passa, notícias do meu país E o vento cala, desgraça, o vento nada me diz Levam sonhos, deixam mágoas, ai rios do meu país Minha pátria, fosor das águas, por onde vais? Ninguém me diz E o vento não me diz nada, ninguém me diz nada de novo Vi-me a pátria pregada, meus braços em cruz do povo Mesmo na noite mais triste, em tempos de servidão Há sempre alguém que resiste Há sempre alguém que diz não Uma papoela crescia, crescia Grito vermelho num campo qualquer Uma papoela crescia, crescia Grito vermelho num campo qualquer Música Música